Música 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 Aham, o nike dela, vamos tirar outro vai Ta gravando aqui também vai Vai para você lá no canal. Dá um salve. Vai para você lá no canal. Dá um salve. 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 Deixa o like. Agora a gente está lá. Estamos juntos, hein? Vai com Deus. É nóis. É louco, rapaziada. Tem preço que paga em seu nome. Os menores ficam de verdade. Salve, rapaziada. Olha o de latinha, olha o de latinha cantando. Mano, época de política. Olha como a rua fica, rapaziada. Como a rua fica, mano. Vocês viu? Você está doido. Esse moscau aqui é chão. Mano, essa asinha está logo folgada. Ela tem que apertar ela, porque nas entregas o bagulho é louco. Rapaziada. Vocês estão vendo aí a chave aqui virada, tá ligado? E a moto não tapar. O cio está invertido aqui, ó. Falta só desinverter, mano. E eu estou moscando. Mano, últimos motovlog com ela, tá ligado? Que eu estava sorteando ela. Vou estar arrumando ela para dizer que a seta quebrou aqui, ó. Eu arranquei, mano. Mano, aqui é um perigo. Eu arranquei, tá ligado? Arranquei a seta. Joguei no chão, quebrei. Aí, quando eu fui lá comprar, só tinha por encomenda. Sentei na graxa. Ah, filma. O marido de lá tá cantando. É como é? Eu vou ficar calado aí. Só sente o barulhozinho, viu? Daqui a pouco a gente troca um papo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Olha, caiu neutro sozinho nessa miséria. Rapaziada, é assim que nós passamos vergonha nas entregas. Aí nós vai e acelera o bagulho. Caiu neutro. Aff, magia. Você tá lá. E é isso, rapaziada. O que tiver de arrumar nessa moto aqui, mano. Eu vou tá arrumando, certo? Não sei se o ganhador vai querer dinheiro. Uma montadinha. Só que eu vou arrumar, entendeu, rapaziada? Tava pensando aí se o ganhador escolher a moto. Nossa, uma... Uma motinha, tá ligado? Vocês vão ver. Talcou. E fazer... E fazer uma montadinha. Dessa vez a montadinha 2022. Certo? Mas vamos ver. Se o ganhador escolheu o... Se o ganhador escolheu o dinheiro, mano. Eu acho que eu vou ficar com essa moto aqui, tá ligado? Mandar uns graus, umas raladas. Como eu nunca mandei, mano. Não brisa, tá ligado? Não grau de modo de rifo. Meu pensamento não bate. Parece que vai dar ruim a parada assim. Pode ver o Igor mesmo. Aquele dia lá foi suave. Mano, hoje é logo a eleição. Tô pensando ainda. Tô calculando. Tô calculando na minha mente, mano. Se eu vou... Se você tá, pô. Tô calculando na minha mente se... Se eu vou tá dependendo da minha alteira, hein. Tá louco, caralho. Nada, nada. Corta! Esse rolezinho só pra vocês verem o barulho do dilata. Chegar em casa eu vou meter marcha, eu vou trocar. Mano. Outra novidade que eu tenho pra vocês aí. Mandei fazer as camisetas, mano. Mandei fazer as camisetas e dessa vez eu vim pesada. Foto da melhota de fundo. A camiseta com as que eu mais gosto. Preta e branca pra dar aquele destaque. Mano, pode ver que eu amo preto, rapaziada. Não grita, caralho. Odeio ficar parado com o rapaz de Zé Polviu olhando pra mim. Nunca vi uma câmera. Não, não, não. Não, não, não. Mano, os tiozão aqui entram nos meus vídeos que eu sem entender nada. Pô, a gente ainda vai acelerando que nem um bestalhado. Mano, nós gostamos, João. Isso aqui pra nós é melodia, ó. Aff, Maria. Esse barulho nasurilhão é o melhor, mano. Quem manda umas melodias monstras é o Igor, rapaziada. O Igor, deixa eu desenrolar. Só bá, 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 bá. O Cezé tá falando. Que menino louco. Tem que apertar essa asinha, velho. Você precisa ver o asinha? Entrega com essa moto, mano. Rapaziada, mais uma vez, mano. Não vem criticar aí falando que é porque a moto é de riff que eu faço isso, não, mano. Todas as motos eu faço isso. Com essa aqui não seria diferente. Agora o grau eu não mando. A moto vai perco pra vocês. Adestrada nas melodias. Adestrada nas melodias. Você já vai ligar ela, já vai sair bolando. Toma isso. Toma isso aqui então, ó. Eita bagacinha. Mano, dilata, mano. Ele... Ele... Puxa, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Ele parece que puxa, mano. Tô aproveitando os últimos minutos com o dilata. Vou entregar pro parceiro. Na verdade, que tava com esse dilata era o Igor. Aí o Igor... Nós deu salve, não. O Igor deu salve no parceiro. Eu tô com ele agora. Mas eu vou passar pro parceiro já, mano. Eu vou tirar só pra fazer o vídeo mesmo, certo? É nóis, rapaziada. Tamo junto com Deus. Acho que eu vou depender a minha alteira agora e sair no giro, certo? É nóis. E tamo junto. Deixa o like. Se inscreve no canal. E forte abraço. Se inscreve no canal.